Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Reajuste de até 76% para quem faz cursos militares custará até R$ 26,5 bilhões para os cofres públicos. Conheça o poderoso arsenal que o Brasil poderia comprar com este valor. Se você curte as forças armadas e policiais do Brasil, alixe-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! Durante a reforma da Previdência, em 2019, o governo federal provou um aumento de até 76% de bonificação para militares que fazem cursos de formação, especialização ou aperfeiçoamento. Antes da reforma, o valor do chamado adicional de habilitação variava entre 12% a 30% do soldo. Agora, ele pode ir até 76% no caso de oficiais superiores que fazem cursos de altos estudos militares, o que é um absurdo ao meu ver, pois vai criar um gasto adicional do Ministério da Defesa da ordem de R$ 26,5 bilhões entre 2020 a 2025, valor que ao invés de pagar o tal adicional de habilitação, que não melhora em nada a nossa capacidade de defesa, deveria ser usado para reequipar as forças armadas. Sabemos que nos casos de cursos operacionais, como de operações na selva, e até mesmo nos cursos de formação de escolas militares como a ESA, muitas vezes o militar de baixa patente precisa gastar do próprio bolso para comprar alguns materiais militares que ele vai utilizar durante o curso, e neste caso, é justo que haja um reembolso, que deveria ser apenas sobre o valor gasto pelo militar, comprovado com a apresentação de notas fiscais, e não ser gasto uma fortuna com o tal adicional de habilitação até mesmo para militares de alta patente. Por exemplo, na iniciativa privada, quando uma empresa paga um curso de especialização ou profissionalizante para um de seus funcionários, aquilo por si só já é considerado um excelente benefício, pois o profissional não vai precisar pagar do próprio bolso para fazer aquele curso que vai alavancar a sua carreira. No meu entendimento, este mesmo pensamento deveria estar ainda mais presente nas forças armadas. A oportunidade de fazer um curso militar e conquistar o almejado brevê ou diploma militar deveria ser por si só o principal fator motivacional, e não deveriam haver compensações financeiras por isso, apenas reembolsos de materiais utilizados. Veja a tabela de como era o tal adicional de habilitação até junho de 2020, antes da reforma, e de como está agora. Isso significa que um general de brigada, ou oficial general de patente equivalente da Marinha ou Força Aérea, que tem um soldo de aproximadamente R$ 12.490, se ele fizer um curso de altos estudos militares na categoria 1, ele vai ganhar um adicional de habilitação de cerca de R$ 9.492, quase dobrando o seu próprio soldo, apenas por ter sido ele próprio o principal beneficiado em fazer um curso militar. Com o gasto adicional de R$ 26,5 bilhões, que na cotação atual é de cerca de R$ 4,8 bilhões, o Ministério da Defesa conseguiria, por exemplo, comprar nove sistemas de artilharia antiaérea S-400, o melhor do mundo na categoria, e cobrir todos os comandos militares regionais do Brasil, sendo essa possivelmente a nossa principal carência no momento. O daria para comprar cerca de 240 helicópteros Super Cougar, produzidos sob licença no Brasil pela L-Bras em Minas Gerais, gerando milhares de empregos diretos e indiretos em nosso país, e criando aí pelo menos três comandos de aviação do exército para a Amazônia, que hoje só tem um batalhão de aviação, o que na prática poderia tornar três, das seis brigadas de selva da região em brigadas de selva aeromóveis, aumentando significativamente a rapidez do deslocamento e contra-ataque a qualquer ameaça naquela gigantesca região, já que o helicóptero é o melhor meio de locomoção na selva. E falando em helicóptero, o exército também busca adquirir helicópteros de ataque para aumentar o seu poder de apoio de fogo na Amazônia. Com este valor, daria para comprar cerca de 151 helicópteros de ataque Tiger, que poderiam também ser produzidos no Brasil pela L-Bras, que é uma subsidiária da fabricante europeia da aeronave. Ainda falando em Amazônia, com este valor seria o suficiente para comprar cerca de 1.700 lanchas táticas blindadas DGS-888 Raptor, de alta tecnologia e também fabricadas no Brasil pelo estaleiro DGS Defense do Rio de Janeiro. Metade seria para a marinha e a outra metade para o exército patrulhar em os rios amazônicos e das demais regiões brasileiras. Note que hoje a maioria das embarcações que o exército emprega na região amazônica são as chamadas voadeiras, sem qualquer tipo de proteção blindada, radares ou equipamentos de visão noturna, como tenha Raptor. O exército também pretende adquirir cerca de 98 veículos blindados de combate de cavalaria 8x8, com cronograma de entrega até 2038, longos 17 anos para ter todos os 98 veículos, devido aos recursos disponíveis. Mas com este valor do adicional de habilitação de cursos, o exército conseguiria comprar em apenas 5 anos, por exemplo, a cerca de 258 unidades do Centauro II, considerado o melhor da categoria, e que poderiam também serem produzidos no Brasil pela fábrica da empresa italiana Inveco, em Minas Gerais, onde ela atualmente já produz o blindado Guarani. Agora falando em marinha, que pretendia criar pelo menos uma segunda esquadra para o litoral das regiões norte e nordeste, mas que não fez isso até hoje devido à falta de recursos. Com este valor, ela conseguiria adquirir cerca de mais 10 fragatas da classe Tamandaré, produzidas em Santa Catarina, ou 11 submarinos da classe Riachuelo, produzidos no Rio de Janeiro. Considerando que hoje, a marinha opera apenas 6 fragatas e 4 submarinos no serviço ativo, praticamente triplicaríamos o tamanho da nossa principal força de combate da marinha. E falando em força aérea brasileira, o valor seria suficiente para adquirir mais 60 caças caças F-39 Gripen E, praticamente triplicando o número de caças F-39 que a força aérea brasileira já encomendou. Ou também, poderemos comprar grande quantidade de qualquer caça de 5ª geração que esteja à venda no mercado de armas, como o F-35 ou o SU-57. Esse vídeo não é uma crítica às forças armadas, é uma crítica salutar a quem gerencia os recursos das forças armadas, notadamente o Ministério da Defesa e oficiais de alta patente da equipe que assessora o Ministro da Defesa sobre as prioridades das forças armadas. Antes de pensarmos em realocar recursos de outros setores para reequipar as forças armadas, como o Judiciário ou o Legislativo, precisamos primeiro fazer o dever de casa e analisar com o que está sendo gasto os atuais recursos do Ministério da Defesa. Quero fazer aqui uma ressalva que o atual Ministro da Defesa, Walter Braga Neto, e sua equipe ainda não estavam no Ministério quando este adicional foi aprovado, mas seria muito bom que o atual Ministro e sua equipe procurem por outros privilégios e demais gastos desnecessários que poderiam ser realocados para a compra de novos equipamentos militares. E aí, combatentes, comenta aqui embaixo quais destas armas citadas ou outras você compraria com os R$ 26,5 bilhões que o Brasil vai gastar até 2025 com a bonificação de adicional de habilitação para militares que realizarem cursos? Comenta aqui embaixo!